Música Manda todo mundo para Curavá Música Ó, vão todos para Curavá Miguel Salete, portal futebol interior Parabéns para você e pelo beijo E para toda a equipe por mais uma conquista histórica Esta é a forma Que eu encontro De derrotar um rival Muito qualificado E hoje podemos ver isso aqui dentro Tem para mim um dos melhores treinadores Brasileiros E agora não comecem aí a dizer mal do homem Porque dá-lhe porrada Porque eu podia perder também Eu podia perder também Temos que começar a ter uma cultura diferente De não é preciso arranjar um herói Nem um vilão, eu não sou herói Sou o mesmo que criticaram Sou o mesmo que me criticaram E portanto O nosso adversário valorizou ainda mais a nossa vitória Reversão, parabéns, parabéns mesmo E campeões, e tricampeões pelo Palmeiras Ah, o gol do título foi de Deus Não, meu não Foi de todo o grupo Foi do Palmeiras Né Ah, mas você que fez o gol Não, fiz o gol Mas o passe veio de outro O passe veio de um companheiro meu A pressão foi porque a equipe saiu Foi porque ele passou no treinamento Quando a bola tocar para trás, pressiona E aí, graças a Deus Deu meu honro com esse gol, né Fico muito feliz Falo aqui Olhando para ele Sou muito grato O que você fez por mim Obrigado por confiar em mim Obrigado por ter de volta Ao clube que eu amo Ao clube que eu sou grato Eu me emociono porque eu sou assim Todo mundo sabe Se eu ganho Como ganhamos Ele é um gênio Não, não sou um gênio Sou uma pessoa humilde Que trabalha para dar o melhor de si Se perdesse Ia ser um babaca Como vocês dizem aqui Porque é que trocou Porque é que fez isso Porque é que fez aquilo E o futebol não é assim O futebol é um jogo Precisamos De qualidade Competência E um bocadinho de sorte O futebol ainda é um jogo Olá Boa noite Bem-vindos à entrevista Com o melhor jogador Da Comebol Libertadores É claro que A nossa motivação no Flamengo É sempre ser campeão Para ser bem sincera Nem lembrava mais como era Perder um título Dói muito Mas cabeça erguida A gente joga num grande time Com uma grande torcida Com grandes jogadores Então é seguir A gente vai se levantar E vai voltar Para esta final Logo menos E ser campeão Obrigado Boa noite Dezembro 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 Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.